Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, o vídeo dessa vez é para tratar de um assunto muito importante, que é o míssel teleguiado. O que está acontecendo com ele? Bom, primeiramente, ele foi introduzido, não lembro qual versão agora, mas não faz tanto tempo assim, acho que é um mês atrás exatamente, ele foi introduzido. No começo, muita gente achava assim, falava, ah, é muito apelão, não sei o que, não dá para se defender e blá blá, só que assim, não era bem assim, era fácil de se defender dele. Claro, se defender, não contra-atacar, contra-atacar era outra coisa bem diferente, mas se defender, você construiu um quadrado, um teto, acabou, você não conseguia te acertar de jeito nenhum. E até o cara atirar de novo e conseguir te acertar, você já construiu de novo. Só que o problema com ele era que ele ficava nesse ciclo vicioso e não acontecia nada. Muitos dois precisavam desistir ou desistir ou se defender para tentar ruxar e aí acabava estar acontecendo alguma coisa. Isso era bem chato para o jogo, não deixava ele tão fluido. Mas assim, o míssil não estava apelão, mesmo assim, a Epic foi e fez nerfs nele, no caso, reduziu bastante a velocidade dele, reduziu bastante o movimento, a capacidade de você mover ele. Isso ficou bem lerdo mesmo, eu lembro que depois que saiu, ele ficou um dia antes de ser retirado do jogo, porque tinha outros glitches junto com ele. Eu usei uma vez e eu não conseguia virar de jeito nenhum no console com a sensibilidade 5, não virava de jeito nenhum. Não sei se no computador com o mouse a gente teve esse problema, mas assim, no console ele tinha ficado praticamente inútil. E depois, e ainda tinha alguns bugs lá nele, eu não lembro qual que era o principal, mas tinha um que se você atirasse com ele enquanto você estava andando, eu não sei direito exatamente qual que era, mas cortava toda a animação de andar. O seu personagem parecia que estava deslizando em cima do mapa, era bem estranho, isso aconteceu comigo, justamente nesse dia que eu usei. E aí, a Epic tirou ele e mesmo com ele fora do jogo, ela estava fazendo algumas modificações, falou que tinha arrumado esse glitch e tal, mas mesmo assim a galera ainda continuou chorando, reclamando que estava muito forte a arma, e não estava. Mas mesmo assim, a Epic decidiu ouvir a comunidade e, finalmente, para a alegria de muita gente e tristeza de outros, a Epic anunciou que o míssel teleguiado foi para o cofre, ou seja, ele não voltará para o jogo, pelo menos num futuro tão próximo. Eles ainda vão decidir o que fazer com essa arma, tentar achar alguma coisa, porque assim, eles acham interessante a arma, mas eles não sabem o que fazer para a galera, tipo, não reclamar tanto. Eles até fizeram um post no Reddit sobre isso, que é esse post que eu estou colocando aqui na descrição, e eles falaram o seguinte aqui, ó, sobre o míssel teleguiado, eles falaram, nós recebemos muito feedback de vocês sobre o míssel teleguiado, em particular, preocupações sobre ele ser justo e, tipo, a força da arma, a potência da arma. Nós compartilhamos dessas suas preocupações, então, decidimos colocar o míssel teleguiado no cofre, até a gente descobrir o que fazer com ele no futuro. Beleza, a gente sabe que, até agora, nenhuma arma que foi para o cofre, ela voltou. Eu espero, particularmente, que o míssel teleguiado não seja uma dessas armas, porque, assim, era bem interessante a mecânica dele e tinha gente que fazia jogadas incríveis com ele. Então, tipo, meu, eu não vi necessidade para isso. Talvez arrumar o glitch e deixar do jeito que estava mesmo, porque, assim, depois do update ficou mais difícil de controlar ele. Só que não deu para saber se tinha resolvido o problema, não, porque ficou por um dia e já foi retirado por causa de bugs. Então, infelizmente, agora, a gente não sabe o que vai acontecer com o míssel, mas era uma informação interessante que eu decidi trazer para vocês. Então, roda a vinheta. Infelizmente, adeus, querida, para o nosso míssel teleguiado. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não sei, dos meus inscritos, o que eles acham, porque até agora ninguém tinha comentado se estava muito apelado ou não. Então, agora é a hora de eu conhecer vocês mais nesse quesito. Se vocês achavam que estava muito apelão, deixem nos comentários. Se achavam que não estava apelão, deixem nos comentários. Se vocês acham que foi justa, deixem nos comentários. Se vocês acham que foi injusta, deixem nos comentários. E aí a gente vai discutindo. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu e... Valeu. Tchau. 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 Tchau.